Se tu tocar em mim, não toque em mim, pode filmar isso, pode filmar. É amigo, quer que eu quebre isso aqui? Não, tu não vai quebrar nada, tu não vai quebrar nada. Filma então, filma então, me filma. Pode filmar porque a gente tá num lugar público, tu não vai quebrar nada. Você tá num lugar público, você não pode filmar sem ser autorizado. Pode sim, isso é um lugar público, eu tô num espaço público. Ah, eu não tô num lugar público? Não, primeiro que não era nem pra tá aqui. Ah, tá, e tu, tu tá fazendo o que aqui? Muito menos de marcar. Tu tá fazendo o que aqui? Fala que vai quebrar a câmera de novo. Eu tô trabalhando, mas você não pode filmar pessoas sem autorização. Você não pode filmar e não pode publicar, meu amigo, tu não sabe, não conhece a lei? Não toca no meu celular. Abaixa o celular. Não toca no meu celular, ninguém vai tocar no meu celular. Abaixa. Ninguém vai tocar no meu celular. Abaixa. Não vou abaixar, o celular é meu. O celular é teu, mas você o quê? Não vai tocar em mim. O que 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 é? Pode filmar isso, Renato. Pode filmar. Filma. Eu tô sendo ameaçada aqui na praia. Ameaçada? Você tá sendo ameaçada? Não. Você vai matar aqui, mano. Ameaçada? Ameaçada por quê? Por que que você tá sendo ameaçada? Eu, 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 eu tenho... Não, não filma. Sai de perto do meu celular. Não filma. Sai de perto do meu celular. Não filma. Abaixa a bolha. Eu tô ameaçada por quê? Você não pode, você sabe. Você sabe. Você sabe porque você tá agredindo. Você tá agredindo nós também. A nossa integridade. Não filma. Não filma. Eu quero ir. Com licença. Deu, tá na mão dela. Quem vai levar? Tranquilo. A gente só... 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 Ela tá ferrada. 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 Amém.